Para você que quer investir muito bem na compra de um imóvel, momento Gafisa agora no ShopTour. Aqui você tem 46 anos de tradição Gafisa. São mais de 600 empreendimentos, entre residencial, comercial, industrial, condomínio de casas, shopping centers e também hotéis. Com certificado ISO 9002, a Gafisa tem grandes oportunidades de você comprar o seu imóvel em várias partes de São Paulo. Então a partir de agora, anota tudo. Tem grandes dicas da Gafisa em parceria com a Lopes para você comprar o seu próximo imóvel. Um exemplo, a Mônica vai mostrar agora Chacra das Flores para você realizar o seu sonho.